Mais de um escarço pra mim não é que você vai me dar. Não tem que ser nada. Não tem que ser nada. Não tem que ser nada. Obrigado. Saúde. Vai, Brion. Não bebo cerveja. Bom, tudo certo. Vamos pegar um pra mim? Faz favor. Agora sim. Marcos. Eu sou o povo aqui. A ideia é essa mesmo. Pô, camiseta azul não pode hoje. Eu nunca vou pegar mais.